Olá galerinha, tudo bem? Hoje eu vou cumprir com a minha palavra Vou levar um do olho pra assistir Toy Story 4 Woody, como é que eu tô vivo? Você é um brinquedo Pertence a Bonnie Aqui vocês podem estar conosco, tô chegando em casa correndo Pra poder pegar a sessão das três, né? Agora são uma hora, vou tomar um banho E a gente vai assistir Toy Story 4, beleza galera? Dizer pra vocês que tem alguns cards aqui, ó Do cinema que a gente já foi bom e barato aqui em São Paulo Muito bom galera E assistir pra vocês verem como o preço é bem acessível, né? Pra poder levar os seus filhos pra assistir cinema Porque é tão caro, hein galera? Mas isso que a gente encontrou é muito barato, galera E quando sai um filme bom, a gente vai Então hoje nós vamos estar lá pra assistir Toy Story 4 Que vocês possam estar conosco, beleza? Vou lá Agora eu vou ver o cenário do Toy Story, vê aqui Outro dia Hoje a gente vai assistir Toy Story 4 Tá sério? Vamos assistir Toy Story 4 Vamos assistir Toy Story 4 Aqui, ó Toy Story 4 hoje E o Pets Outro dia a gente vai assistir esse daqui Outro dia, né? Fala pra galerinha Nós vai fazer o vlog, né? É, a gente vai fazer um vlog e assistir Toy Story 4 hoje Vamos lá, Copa o Igresso Vamos lá Vamos lá, Copa o Igreja Vamos lá, Copa o Igreja O Papi, é o Papi Meu Deus, o Funky Vai estar na fila É, é, é Vamos tirar a dúvida Quem tá certo é o Funky O Funky O Funky Funky Buddy Buddy Duck Quem é essa? A Bonnie? É, a Bonnie É, a Bonnie Essa daí é a Kirby Gap Não, é a Nabi Gabi Vou filmar aqui Olha o do Cabum ali Espera, olha o do Cabum Ali em cima Ah, o Cabum Olha a gente, meu pai copando Salas, tamo indo Bombonieres Egg Buds 2 É, porque vai ter Mas estamos assistindo o alto Vai estar o alto Mas eu quero muito assistir o Egg Buds Egg Buds 2 Ah, é esse que você tinha falado? Esse que eu tava falando E eu assisti Egg Buds 2 O filme Eu, eu assisti Vai assistir? É Quem já assistiu Quem, ó, vocês não Eu não vejo a hora do filme Quando a gente for assistir Turma da Mônica Esse cinema é muito bom, ó Você pode ir no supermercado O que você comprou aí pra nós? Show Kiko Show Kiko? Show Kiko? Show Kiko Você pode ir no supermercado E me conta Vamos mandar bala agora no cinema, galera Fala aí, Dudu Acabou de terminar o filme Foi legal o filme Você gostou, Dudu? Dudu? Você gostou, hein? Gostei 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma